Boa tarde, flor da tarde Gente, tô passando aqui pra dizer pra vocês Que eu agora sou um personagem de game Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no Twitter E entra lá no linkzinho Que em breve eu dou mais informações Arrasta pra cima, gente Nesse linkzinho O medo que a gente tem Não é de errar, não é de falhar Não é de mudar Porque se eu falasse, tira todo mundo do mundo Fica só você, sozinho no mundo Você faria, você mudaria, você mudaria de cidade Você mudaria de emprego Todo mundo responde que sim Então o nosso medo